Camila, nós estamos ainda em abril, mas você já comprou o presente para o Dia das Mães? Realmente, Antônio, a gente mal sai de uma dívida, já tem que entrar em outra, né? Mal foi Natal, Páscoa e agora é o Dia das Mães. Eu ainda não comprei, mas eu acho que ninguém vai deixar a mãe aí sem presente, não é verdade? Pois é, você e muita gente ainda vai ter que comprar esse presente se quiser presentear a mãe aí. O comércio está à espera dos clientes e aguarda uma alta nas vendas de até, veja só, 30%. É quase aí um segundo Natal. As mamães merecem ser presenteadas, disso ninguém discorda. E elas? Ah, elas esperam sim, ganhar um presente. Se você estiver me ouvindo, né? Já pode ir comprando, né? Os desejos são variados, há sonhos de todos os tamanhos. Ah, eu queria a minha casa. Eu queria ganhar um celular. E por enquanto, os presentes terão que esperar mais um pouco, só no mês que vem. Por isso, o movimento nas lojas ainda é tímido, mas é por pouco tempo. O Dia das Mães representa um segundo Natal em vendas e o comércio é bem preparado para fisgar o freguês. Cerca de 70% das vendas, do volume de vendas dentro do comércio, eles chegam a esse percentual devido ao atrativo da vitrine. Esses são dados de acordo com o SEBRAE. E a CDL dá como dica para que você aperfeiçoe essa vitrine, chame a atenção dos seus clientes, profissionalize, treine, capacite seus funcionários para que ele possa ter condição de fazer um apelo emocional perante o seu cliente. Porque quem é o cliente? É o filho ou o esposo? O pai, no caso. Então, é de suma importância que o profissional esteja preparado para atender o filho ou o pai. E não pense que as mães vão ganhar apenas flores, cosméticos ou roupas. Não é bem assim. Não tem jeito, todo ano é a mesma coisa. A história sempre se repete. Os presentes que os filhos mais gostam de comprar para as mães são as geladeiras e as máquinas de lavar roupa. Mas, pelo menos, eles não são tão econômicos, não. Gostam de presentear com produtos de boa qualidade. Hoje em dia, as mamães andam tendo filhos aí bem generosos, né? Que procuram uma geladeira que é a melhor, né? Não é pra minha mãe, então eu quero uma fosfria. O que sai mais é a linha branca mesmo, se relatando em presente para o dia das mães. E mesmo que as mães mereçam tudo de melhor, cuidado. Não dê o passo maior que a perna. Não gaste o que não tem. Como orientação, é claro. Você precisa. É ótimo comprar um presente para a mãe, até porque pela representação que ela tem perante uma família. Mas a compra tem que ser sempre de forma consciente. O consumidor tem que saber o que ele realmente está gastando para que ele não se complique, não se individe ainda mais.